A companhia da atriz Fernanda Henriqueiro, muito obrigado por essa campanha de cultural. A gente está sabendo que vai vir a nova temporada da Escolinha, como é que você vê esse personagem que você está cada vez tentando, mas não só os adultos como as crianças? Olha, eu acho que, na verdade, é um desafio fazer a Escolinha, porque, poxa, aqueles atores maravilhosos que faziam, aqueles personagens que criaram, aqueles personagens, então tentar fazer, tentar copiá-los, foi um desafio. Mas depois que a gente passou da primeira temporada, que a gente viu que foi super bem recebido pelo público, eu acho que a gente começou a se divertir mais na segunda temporada, e eu acho que vai cativar mais ainda o público, tanto infantil quanto o avô ou a mãe, eu acho que é um programa gostoso, leve para a família toda. E os personagens vão se soltando, o seu próprio personagem vai cada vez mais entrosar. Exatamente. A gente vai se sentindo mais à vontade com os colegas, com o texto, e também com os personagens. É difícil, uma pessoa que fica muito preocupada em imitar, em fazer muito próximo, e depois eu acho que a gente vai se soltando. Eu acho que a gente fica mais gostoso do que é o que está acontecendo nessa semana no Coral. É, teve um episódio, tem uma prova, né, do tempo, muito divertido. Exatamente. E me fala um pouquinho dos seus planos de teatro, cinema, o que é que você fez? Então, por esse, agora... Você fez uma participação brilhante do Mr. Brown, muito divertida também. Então, a gente está agora gravando a terceira temporada, que estreia o ano que vem, mas já começamos a preparar. E, por enquanto, é isso. Vamos ver, né? Os sonhos, quem sabe daqui a pouco está aí de novo a peça. Ok. Olha, muito obrigado pelo teu depoimento. De boa, é um prazer em revê-lo. É, um prazer em meu. Muito obrigada.